Qual que é o GMD que eu devo esperar para um produto de consumo em torno de 0,3% a 0,5% do peso vivo no período da seca? E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta com mais uma pergunta no quadro de perguntas e respostas da Prato Consultoria. E hoje eu vou responder a pergunta do nosso amigo Alexandre Alcântara, seguidor nosso lá no Instagram. Ele mandou assim, Neto, na suplementação a pasto, qual o GMD, que é o ganho médio diário, esperado na seca para consumo de 0,3% a 0,5% do peso vivo? Então gente, é muito relativo e muito difícil da gente ficar estimando o ganho de peso. Mas eu tenho muitas visitas a campo e tenho feito médias. A gente acaba acumulando muitos dados e consegue calcular algumas médias. Quando a gente tem, no período da seca, uma boa disponibilidade de capim, isso é essencial, boa disponibilidade de água, animais com uma boa disposição genética também para poder desenvolver. E eu não estou falando de animal de elite não, gente. Estou falando de um animal que não seja o Tucurinha, né? Tucurinha também pode dar um resultado bacana, só que no curto prazo. Agora, se eu tenho essas condições e esse pasto de boa qualidade, gente, pasto de boa qualidade na seca, não significa que ele é um pasto verde. A gente não pode querer pasto verde para sempre na seca. Um pasto de boa qualidade na seca é boa disponibilidade de folhas e não tanta presença de talos. Então, a proporção de folhas tem que ser maior que a proporção de talos e uma altura de pasto boa disponível para esses animais, certo? Nessa faixa, a gente tem conseguido em torno de 0,3% do peso vivo, que é um consumo de um proteinado aí comendo na faixa de 1,5 kg num animal adulto, mais ou menos em torno de 400 a 450 gramas de GMD por animal. Aí alguém vai falar para mim assim, neto, mas eu consigo muito mais do que isso com meus animais, certo, gente, mas não é parâmetro. Vocês vão ouvir eu falar muito isso. É um resultado ótimo? É, mas não é parâmetro, porque vocês também vão ouvir eu falando de resultado ruim. Então, o parâmetro que eu uso é o quê? É a média. E 0,5% do peso vivo já chega a ser um consumo equivalente a um consumo de ração. Então, para você fazer um 0,5% do peso vivo, eu recomendo que você possa utilizar com pasto em abundância, mas geralmente esse nível de suplementação eu recomendo para o período das águas, a não ser que realmente você está no proteinado e você quer liberar o consumo para o animal. Vai comer 0,5% do peso vivo, acredito eu que ele chega na faixa, na experiência que eu tenho tido, de 600 gramas por animal ao dia. Dificilmente ele vai passar disso, tá bom? Então, a gente tem que tomar cuidado que esses resultados, eles são parâmetros, mas eles não são promessas de entrega. Isso depende muito de diversos fatores, pessoal. A gente pensa da seguinte forma. Um animal que ele está no seu pasto, ele não vai comer 1,5kg de determinado suplemento e só. Ele vai comer aquilo e ele vai comer mais o equivalente a 8 ou 9kg de matéria seca lá no pasto e ainda tem que beber água. Então, vocês percebem que esse suplemento ele representa um percentual pequeno de tudo que o animal tem que ingerir de nutrientes? Então, esses outros fatores, água, pasto, ambiência, o animal ter acesso facilitado ao coxo e a aguada vai influenciar muito no ganho de peso. Então, a gente tem que prestar atenção nisso tudo, porque esses outros fatores vão aumentar a eficiência produtiva. E aumento de eficiência produtiva, a gente tem uma rouba produzida bem mais barata. Certo, pessoal? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.